Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Jordan, sou professor de filosofia da rede Cromes de Ensino e eu vou corrigir com vocês agora a questão de número 75 do Caderno Amarelo. Bem, pessoal, essa questão traz em evidência um teórico do direito moderno que é o Hans Kelsen. Mas não se preocupe, você não precisa saber o pensamento de Hans Kelsen para responder a questão. A questão deixa clara qual é o contexto no qual o Hans Kelsen está inserido, que é o contexto da democracia moderna. Ele é um dos teóricos da democracia moderna. E como nós sabemos, a democracia moderna é fundamentada na ideia do liberalismo. O liberalismo coloca como elemento central o indivíduo. E que o texto deixa muito claro que o indivíduo é, de fato, elemento central. No caso aqui, ele leva em questão o indivíduo no processo da eleição, que é um processo naturalmente democrático. Vamos apenas ler a última parte do texto, em que ele diz o seguinte. A cabine eleitoral é o templo das instituições americanas, onde cada um de nós é um sacerdote, ao qual é confiada a guarda da arca da aliança e cada um oficia do seu próprio altar. Então, as metáforas utilizadas no texto referem-se a uma concepção de democracia fundamentada no ou na. E a gente sabe muito bem que a democracia liberal moderna, que é fundada na ideia do liberalismo econômico, do liberalismo político, coloca como elemento central o sujeito, o indivíduo, na sua liberdade. Então, a única alternativa possível é a alternativa E, que é a centralidade do indivíduo na sociedade. E isso funda o nosso Estado liberal moderno.